Quem mais? Alguém do Nordeste? Quem mais? Você é daqui? Você tá da onde? São José do Egito, os dois? O rapaz é daqui? Você é mochete de São José? Veio dar em São Paulo, a bicha velha. O povo do Nordeste é um cara bonito em São Paulo, velho. Vai dar pro povo de São José do Egito. Me fudendo, vai dar pro São Paulo, é isso aí. As crianças nasceram com o CPF daqui. Não é não? Faz tempo que você mora aqui? 19 anos, você veio embora de quê? De ônibus ou de avião? De ônibus? Eita! De ônibus? Clandestino? Clandestino, cara! Itapé Mirim? Agora me orou. Itapé Mirim? É uma merda. Eu vim. Essa história é real, cara. Dura pra vocês. Eu vim de Itapé Mirim também, moço. Eita fome da peste que eu passei no canino. Deus me defenda. Eu vim embora, fui embora. Isso eu já contei em algumas entrevistas que eu fui. Eu vim embora do Ceará pra Londrina, que é uma cidade no Paraná. Só que eu tinha 18 anos. Quando me deram a passagem, eu achava que Londrina era uma cidade no Ceará. Juro você, moço. Dois dias depois foi que eu descobri que não era. Não chegava, moço. Juro, moço. Eu nunca tinha saído. Eu sou de uma cidade, não será, chamada Nova Olinda. Essa cidade tem 14 mil habitantes. Eu sou uma das pessoas mais influentes da cidade. Olha que top. Não, isso é real, cara. E aí eu saí, com 18 anos eu saí, pra vim embora do Itapé Mirim. O que eu levei na minha bagagem? Popo, fudido. Eu trouxe uma sacola de banana, seis laranjas, três camisas e duas carças. Rapadura não tinha. Ou era banana ou rapadura, mas eu não tinha pra tudo isso, não. É muito luxo a rapadura. Peguei o Itapé Mirimzão e pau, andando. Aí o motorista foi o maior medo da minha vida, eu juro vocês. Porque o motorista falava, merda, moço. Aí você descia do ônibus, ia no banheiro, mais um copo d'alba, voltava. E eu com medo de perder meu ônibus. Eu notei no braço, porque assim, no estado da Bahia, anda 15 Itapé Mirim, um do lado do outro. E aí nas paradas, o cabaço, nunca tinha saído do sertão, eu notei o número do ônibus no braço. Tipo, ônibus 15, 19, pra eu não perder, meu. Minha hora de almoço, eu descia rapidinho, tomar um copo d'água, voltava. Ônibus 15, 19, cadê o 15, 19? Minha nossa senhora, cadê? Aí tá aqui, aí eu entrava. Estado da Bahia, 15 Itapé Mirim, um do lado do outro. Aí eu perguntei pra uma velha, tá do lado do outro. Eu falei, porra, por que que usa? anda 15 ônibus. Aí a venal, é por causa de assalto. Falei, assalto? Mas vão roubar o quê de nós? Não faz sentido, minha senhora. Aí a venal, eles assaltam e comem o cu da gente aqui. Falei, não é possível. Não. Eu quero chegar no sul com o cu ainda, pelo amor de Deus. E eu fiquei com isso na cabeça. Eles assaltam e comem o cu da gente. Isso era em 2006. eu falei pra senhorinha, eu falei, a senhora faz muito essa trajetória? Aí a velha, desde eu em 34. Duas vezes por ano. Antigamente, tinha muito mais assalto, viu? Vou virar assaltante desse lugar aí. Passa o cu para nós. Paramos numa cidade chamada Jequié. Foi um dos maiores momentos da minha vida. Jequié, na Bahia. Porque veio de onde tu parou lá, né? Jequié. Aí o motorista me disse, cara, é almoço. Eu já estava ponto com esse negócio de almoço. Dois dias que eu não vi almoço na minha frente, eu falei, é almoço. Odeio almoço. Manucu com almoço. Desci, fui no banheiro, tomei meu copo d'água. Voltei, cadê meu ônibus? Sumiu com o cara, falou meia hora, tipo, só tomei um copo d'água e voltei. Eu falei, cadê o 15, 19, pelo amor de Deus? Eu saí de ônibus em ônibus. Minha Nossa Senhora, quem já teve o carro roubado ou morto, está ligado à sensação. Eu fui no chão olhar se meu ônibus não tinha ficado colado no chão. Eu fui, meu Deus, ai, ai, meu ônibus. meu ônibus foi embora. Eu vou virar mendigo da Bahia. Ai, eu nem sei tocar mirimbau. As ideias. eu comecei a procurar o povo que estava comigo no ônibus e não achava ninguém. Ai, ai, eu vou virar mendigo. O ônibus foi embora e comia as coisas tudo dentro. Sacola do banana. Tudo dentro mesmo. Ai, ai, eu comecei a chorar, os outros ônibus pararam, e ai, eu fui, tive uma ideia genial, fui no guichê da Itapé-mirim. Ai, eu cheguei no esquina da Itapé-mirim, chorando. Mano, meu ônibus, vai embora. Ai, amém, ai, comeu com a gente. Ah, mirimbau. Que daí, eu comecei a chorar. Queria falar tudo de uma vez, mas vinha tudo ao mesmo tempo, sabe, os outros. Ah, o ônibus, amém, ai, comeu com a gente. E o cara, o que é que você tem? Ai, pirimbau. Almoço. E o cara, ô, porra, se acaba, menino. Quer um copo d'água? Não. Estou dormindo, bebendo água. Meu ônibus, foi-se embora. E qual o teu ano? Ai, o 15, 19. foi embora, comi as coisas, tudo dentro. Tudo que eu tenho, está dentro daquele ônibus. Ai, o cara procurou, 15, 9. Falei, sim, é amarelo. Cara, todos são amarelo, velho. Falei, ai, ai, o cara procurou, cara, mas teu ônibus está no pátio. Ah, não. Olha lá. Ai, ele procurou no sistema computador, ele falou, filho, vem aqui. Pegou pelo braço, saiu arrastando, falou, vem aqui, filho de rapariga. Levou atrás da rodoviária e falou, ó, teu ônibus está ali lavando. A cada 12 horas, eles lavam o ônibus. Eu, ah, que bom, que minhas coisas estão tudo dentro. e da rodoviária a Jangaka que me dá para retornos, entãobelolaw.com. Legenda por Sônia Ruberti